Tá estralando nos break e nas vielas É o funk da quebrada, barulhando a favela Eu vi coroa de flores, parte das recentes Futuros promissores acabarem de repente Deixando a tristeza que paira entre a gente Uns de maioridade e outros adolescentes Ouvi as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai E a quebrada em peso, chorando em terra E fiel descanso em paz Aqui já é um guerreiro, desfalcando na terra O time de maloqueiro Eu tô com mó saudade Porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade O nego tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Meu mano chapa não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Nessa canção eu vim eternizar Tô pra passar minha mensagem e não apedrejar Mostra pra moleca daqui o crime é ilusão E mesmo na dificuldade saiba recusar Vida bandida é dois caminhos, é cadê o caixão? Eu tô com mó saudade Porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Meu mano tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Porque o peitinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Nessa canção eu vim eternizar Eu vi coroa de flores, parte das recentes Futuros promissores acabarem de repente Deixando a tristeza que paira entre a gente Uns de maioridade e outros adolescentes Eu vi as lágrimas da mãe As lágrimas do pai E a quebrada em peso Chora no enterra E fiel descanso em paz Aqui já és um guerreiro Desfalcando na terra O time de maloqueiro Eu tô com mó saudade Porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade O nego tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade Nessa canção eu vim eternizar Descanse em paz, Ju Descanse em paz, nego tatas Saudades, tiquinho Aqueles que amamos nunca morrem Eles apenas partem antes da gente Deixando um legado e uma história A nos motivar enquanto vivemos nesse mundo Amém?